Cara amiga e caro amigo internauta, eis que estamos de volta para mais uma análise da obra Missionários da Luz pelo Espírito André Luiz. Dedicaremos a examinar o capítulo 7º intitulado Socorro Espiritual. Recordemos que André Luiz sai da residência daquele homem vítima de tormentos sexuais, torturado por aflições sexuais, candidato à tarefa mediúnica, mas um médio com perfil despreparado, em função da sua desarmonia no campo moral, e cujo ar era protegido pela oração do coração feminino da sua esposa, que defendia com as suas reservas magnéticas, em função da sua moral, o seu lar resguardecido, protegido, de espíritos obsessores e hediondos que atormentavam o rapaz e que não tinham acesso à casa em função da força espiritual da sua mulher. Ao sair da residência e retomar a via pública, André Luiz tem interesse de continuar aprendendo, prosseguindo nos estudos e nas reflexões ao lado do instrutor espiritual Alexandre. Verbaliza diretamente para Alexandre o seu interesse de aprender. E Alexandre aquece de acompanhá-lo, concede o incêndio de que ele possa acompanhá-lo em tarefas futuras, a fim de que ele possa aprender e desempenhar outros papéis. Acompanha, então, Alexandre e André Luiz entre os encarnados da via pública. E André Luiz, então, descreve a cena que ele visualizava na via pública, a semelhança do que ocorre no mundo microscópico, do mundo bacteriológico, quando na via pública é natural que tenhamos a possibilidade maior de estar em contato com os variados tipos de micro-organismos em função da multiplicidade de pessoas que transitam pela via pública, pelas ruas, é natural que tenhamos uma multiplicidade maior, um campo mais vasto de seres microbianos, uma multiplicidade de seres microbiológicos, patológicos, que podem, de alguma forma, interferir na nossa saúde, a semelhança do mundo microscópico. Temos também, da mesma forma, o mundo espiritual. Em função, repetimos, do variado número de pessoas e da heterogeneidade da atmosfera psíquica das ruas, das vias públicas, temos os variados tipos de espíritos que transitam, deixando as suas marcas reverberando na própria atmosfera pública, as suas manifestações, as suas idiosincrasias, não podemos negar, portanto, que quase sempre diteou e inferiou, porque a Terra ainda é um planeta inferior, em razão da inferioridade nossa dos espíritos que a habitamos, como escreveu Allan Kardec nas suas obras básicas. André Luiz, então, percebe os transemundes desencarnados e ele chega a dizer a maioria de natureza inferior trajava roupa escura. Essa expressão é uma expressão curiosa que André Luiz revela. A roupa escura, a indumentária escura, não quer dizer necessariamente, não está querendo dizer necessariamente que a tonalidade da nossa roupa indica pureza de sentimentos ou densidade e impureza dos mesmos. A veste com a qual nós nos habituamos a apresentar no mundo encarnado, graças às suas cores, não indica ou não é critério nenhum de pureza. Aliás, foi Jesus quem estabeleceu, em relação aos fariseus que se trajavam de branco, ele chegou a dizer No entanto, o que André Luiz está chamando a atenção é que os seres espirituais desencarnados por um processo automático de vibrações irradiavam na sua indumentária a manifestação ou uma coloração densa, quase sempre em tonalidades escuras, sombrias, que é típico da narrativa de outros autores espirituais que recebem a mesma coisa, a densidade das suas indumentárias espirituais, revelando, portanto, o seu nível de vibração, o seu nível de consciência, que é consequência da sua atitude íntima, da sua atitude moral. Então André Luiz descreve isso, e em determinado momento, Alexandre chama-lhe a atenção, dizendo das atividades, e chega a dizer Há sempre que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta. E na maior parte das vezes, é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Quando Alexandre escreve, ou melhor, apresenta essa ideia escrita por André Luiz, nós ficamos a meditar na colocação que ele faz de que a eficácia e a ação dos espíritos na ajuda em relação a nós, encarnados, o seu auxílio, a sua assistência prestada, à noite, eles normalmente concorrem com mais frequência, porque os raios solares desintegraiam certos recursos de nossa cooperação. É que vale dizer que os espíritos utilizam fluidos, provavelmente utilizam elementos fluídicos que, à noite, são mais fáceis de serem caminhados e transmitidos para nós, os encarnados, sem sofrer a alteração, a irradiação e a transformação molecular dos raios solares. Por essa razão, é notável perceber essa colocação de André Luiz, o que não quer dizer que o Sol não tem o seu papel, não tem o seu poder preponderante, que o Sol, no dia, não desintegram também elementos negativos, não favorece a nossa vida com as suas irradiações, a sua renovação, propiciando, inclusive, a eliminação de determinadas psicosferas que os raios solares podem nos favorecer. É óbvio que há elementos dos raios solares, do ponto de vista psíquico e espiritual, que estamos distantes de compreender totalmente. No entanto, os fluidos que eles manipulam, os desencarnados, parece-nos, aqui, serem desintegrados em relação à ação solar, como é o caso dos raios solares desintegrarem ou alterarem, por exemplo, alguns medicamentos e assim por diante. O que nos chama a atenção, no entanto, é perceber que essa é uma alusão, ou pelo menos esse pensamento de Alexandre faz uma alusão direta com o ectoplasma. Não podemos negar que nos fenômenos de médio único de natureza ostensiva, de natureza heterodoxa, de natureza chocante, como é o caso das materializações, dos fenômenos de ectoplasmia, a luz solar, a luz branca, principalmente, a luz solar, ou artificial, sofre influência, ou melhor, exerce influência sobre o ectoplasma, a ponto de alguns fenômenos mediúnicos poderem ser impedidos, bloqueados totalmente, com exceção de alguns médios que materializavam a luz do dia, mas com raríssimas exceções, alguns fenômenos mediúnicos não podem se produzir com a luz, por exemplo, solar, com a irradiação de luz solar, se não na penumbra, para ocorrerem as manifestações, por alguma razão que nós desconhecemos por completo, ou pelo menos em absoluto, os raios solares parecem prejudicar esses fenômenos mediúnicos que manipulam fluidos, deve haver nessa anotação de Alexandre, transcrita por André Luiz, uma alusão também a algo que deve ter alguma semelhança com os fenômenos mediúnicos que nós já conhecemos, então, é óbvio que o Sol tem benefício, mas André Luiz traz a baila, a consideração de que os fluidos à semelhança do ectoplasma devem ser desintegrados ou alterados com a luz solar e por isso se faz mais eficaz a assistência dos bons espíritos à noite. Então, Alexandre volta e naturalmente que faz algumas outras considerações, mas antes disso eu me lembro de um trecho de Os Mensageiros quando André Luiz escreve os desencarnados embora não se fatiguem como as criaturas terrestres não prescindem da pausa de repouso em geral nossas operações à noite são ativas e laboriosas apenas um terço dos companheiros espirituais em serviço na crosta conserva-se em atividade diurna parece que há ações específicas à noite naturalmente que quando as criaturas terrestres também estão de uma maneira geral repousando sendo mais acessíveis inclusive a sua influência seja no estado de vigília seja na emancipação da alma durante o sono então essas questões nos fazem pensar bastante e naturalmente que também não podemos negar que em razão da ausência dos benefícios que a luz solar nos traz é natural que muitas perturbações também acontecem na calada da noite acontecem em determinados momentos específicos principalmente à noite o que não quer dizer necessariamente que está aí uma alusão ou uma conexão direta com a moralidade a moralidade do indivíduo mas ele sofre influências do meio no qual está inserido então naturalmente que essa é uma colocação interessantíssima e André Luiz então volta para Alexandre colhendo seus ensinamentos quando Alexandre naturalmente recebe a aproximação de um espírito amigo que se aproxima dele para lhe fazer uma solicitação vamos fazer uma pausa para logo mais retornar retomando esse tema e naturalmente analisando esse episódio específico estamos de volta para continuar a análise da obra Missionários da Luz expôs no capítulo 7 intitulado Socorro Espiritual referimos-nos a aproximação de um ser espiritual amigo junto a Alexandre e a sua equipe que naturalmente elaborava em atividades junto a crosta e era acompanhada essa equipe por André Luiz André Luiz se surpreende com a aproximação do espírito um espírito em apresentação feminina chamada Justina Justina se apresenta a Alexandre e lhe pede o socorro o auxílio tratava-se do auxílio para o seu filho Antônio que ainda estava na crosta da terra e pede como mãe aflita a sua ajuda porque Antônio o seu filho está em condições deploráveis no corpo físico inclusive correndo o risco de antecipar por demasiado a desencarnação em função da sua intemperança do seu desequilíbrio interior então quando ela relata Alexandre olha para ela e diz adivinham o que se passa quando visitei há um mês atrás eu notei as perturbações circulatórias essa colocação é muito interessante porque nos faz pensar nesse papel preponderante da circulação em relação a próprio ser espiritual e a nossa mente os espíritos costumam dizer que o perispírito está ligado a matéria molécula a molécula diz isso inclusive diz inclusive Allan Kardec em suas obras memoráveis André Luiz e outros autores dizem afirmam que o perispírito se impregna e se integra no corpo físico inclusive por intermédio da corrente sanguínea naturalmente que aí está também o molécula a molécula então o Antônio tinha perturbações circulatórias Justina e Alexandre dialogam Justina pede-lhe o auxílio Alexandre aquiesse concorda em auxiliá-lo em prestar naturalmente auxílio e Justina diz Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados apesar do bom coração e hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas tanta angústia desnecessária que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas em balde auxiliei-o com os meus humildes recursos infelizmente é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero vejamos preocupações desnecessárias e descabidas angústias excessivas criações mentais que se transformaram em tortura o seu desequilíbrio anterior ao auxílio da mãe desencarnada que não foi suficiente porque ele ainda assim permanecia em desequilíbrio e ameaça de um derrame mortífero de um derrame cerebral então Alexandre aquece e rapidamente toma uma atitude preste uma atitude apressada isso é uma atitude ágil e diz vamos logo apressadamente aceleradamente para a residência e vai junto de André Luiz com a genitora do personagem em questão e chegando na residência André Luiz descreve o enfermo diz André Luiz que deveria ter aparência de mais ou menos 70 anos chega a dizer parecia próximo dos 70 anos mas a aparência dele era de um moribundo de alguém próximo a desencarnar e André Luiz vai dizer André Luiz utiliza uma expressão abrangente porque na verdade é um termo genérico o termo arteriosclerótico que é designa está associado ao espessamento e endurecimento da parede das artérias caracterizado pelo depósito de gordura cálcio e outros elementos em suas paredes internas das artérias das veias das manifestações da circulação reduzindo portanto o seu calibre e provocando um déficit sanguíneo nos tecidos irrigados por elas predispondo portanto o paciente a uma trombose e ou isquemia principalmente do coração e do cérebro esse é o conceito abrangente de arterioclerose e que André Luiz aqui coloca não especificando o caso especificamente particularmente e André Luiz prossegue dizendo identificava perfeitamente o estado pré-agônico em todas as suas expressões físico-espirituais a alma confusa inconsciente movimentava-se com dificuldade quase que totalmente exteriorizada junto do corpo imóvel a respirar dificilmente aqui a alma elemente o sutil que André Luiz coloca a alma quase que totalmente exteriorizada em relação em função do estado pré-agônico do paciente as suas expressões físico-espirituais a alma confusa inconsciente ligada à matéria mas em função da debilidade orgânica possui uma espécie de emancipação maior quase que totalmente exteriorizada Allan Kardec quando examinou no capítulo da emancipação da alma a liberdade do espírito a sua emancipação a sua liberdade parcial desde o sono e sonhos passando pelo sonambulismo pelo êxtase pela letargia pela catalepsia e examinando a dupla vista que é uma espécie de derivativo de derivação da emancipação da alma a dupla vista ou segunda vista é a vista da alma e Allan Kardec diz que esse também é um estado de emancipação em que o indivíduo concentra e tem uma espécie de emancipação para visualizar as experiências anímicas paranormais ou espirituais mediúnicas e no item 452 Allan Kardec chega a perguntar em relação a essa emancipação especificamente da segunda vista ou da dupla vista mas que abrange todos os tipos de emancipação quando ele pergunta se existe alguma coisa que poderia favorecer algum contexto alguma contingência que poderia favorecer a emancipação da alma a sua liberação e os espíritos respondem que não apenas esperem algum choque alguma balda específico mas também as enfermidades facilitariam a emancipação da alma o corpo debilitado é natural o corpo aduentado é natural debilitado muitas vezes faculta facilita a liberação da alma em relação ao corpo uma liberdade maior o corpo debilitado naturalmente que enfraquece os laços de apego do indivíduo psiquicamente em relação à matéria ele pode se emancipar quantos casos em numerosas famílias do indivíduo na agonia que antecede a morte naquele estado pré-morte em que ele visualiza parentes conhecidos da família que ele relata estar conversando ou ser visto por algum parente conversando com algum familiar dando informações dizendo coisas e dialogando como se o familiar estivesse ali um familiar que já morreu há muito tempo um familiar desencarnado há muito tempo da família conhecida quanto aos relatos que se perdem em numerosos de várias famílias então o estado do indivíduo do personagem Antônio muito debilitado fisicamente proporcionava essa exteriorização da alma essa liberação o que não quer dizer que ele estava livre do corpo no sentido moral pela sua confusão pela sua perturbação estava ali presente mas o estado debilitado do corpo fazia com que a alma pudesse ser aspas aspas expulsa da matéria parcialmente ou facilitar a sua liberação a sua emancipação Ivone Pereira em várias das suas obras fala de casos de enfermidade inclusive com ela mesma que favoreceriam o estado de emancipação e até experiências na área da catalepsia Allan Kardec no capítulo já referido da emancipação da alma de livro dos espíritos chega a comparar o espírito a um prisioneiro que está no corpo e que em cujas situações em determinadas situações se aproveita o prisioneiro para sair da prisão quando o corpo não precisa dela ou quando os laços se relaxam afrouxam não apenas do sono convencional mas também de outros estados como é o caso da debilidade das forças orgânicas e aí Alexandre tenta de alguma forma junto ao moribundo ajudá-lo e chega a fazer uma espécie de sugestão verbal quase que como se fosse um processo hipnótico de sugestão de sugestionamento dizendo Antônio Antônio nosso auxílio pede sua colaboração suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral intensifique o seu desejo de retornar às células físicas enquanto nos preparamos para ajudá-lo essa assistência teve a sua repercussão teve a sua influência mas não teve tanto êxito assim porque o estado do paciente era muito deplorável era lamentável ele tinha debilidades orgânicas ele tinha a carência de fluidos vitais fluidos inclusive que Kardec chamou fluido animalizado fluido inerente à matéria o que lhe deixava numa situação deplorável na iminência repetimos da desencarnação Alexandre então concentra concentra por um mecanismo muito especial e curioso e ao concentrar convoca psiquicamente mentalmente um grupo de servidores que estava ali perto e esse concentrar que a André Luiz descreve fica surpreso faz com que em poucos minutos oito entidades espirituais se aproximem atendendo o seu pedido e a sua solicitação um grupo de espíritos liderados por um espírito chamado Francisco eles dialogam e Alexandre diz precisamos aqui das emanações de algum dos nossos irmãos encarnados em repouso equilibrado equivale a dizer que ele precisava de um encarnado como doador de fluidos para manipular esses fluidos combinado com os fluidos espirituais e favorecer a saúde do paciente Allan Kardec examinou isso em Agênes e na Lei dos Fluidos em O Livro dos Médiuns que a influência mediúnica às vezes é uma combinação de fluidos o magnetismo que não é apenas do encarnado magnético e espiritual mas magnético espiritual anímico espiritual e assim o grupo de espíritos começou a pensar na seleção de algum doador de fluidos para naturalmente favorecer a saúde do personagem Antônio vamos dar agora uma pausa para logo mais retomar as nossas reflexões retomamos as nossas reflexões falamos da necessidade de um encarnado na condição de doador de fluidos para o paciente Antônio poder receber o atendimento conveniente a sua assistência especializada quando então Justina a genitora de Antônio presente ali na residência do seu filho dá uma sugestão a Alexandre sugerindo que as netas suas portanto filhas do paciente estavam presentes na residência em um aposento da casa e que de repente poderia-se utilizar elas as netas para serem as doadoras de fluidos em relação ao próprio pai ao próprio genitor portanto o próprio filho dela mas Alexandre não concorda com a intervenção com a alternativa e explica precisamos de alguém devidamente equilibrado no campo mental equivale a dizer que as netas não tinham condição moral específica para colaborar e isso é uma informação muito relevante inclusive que tem uma associação para as nossas atividades na área do passe o indivíduo pode ter bastante fluido pode ter abundância super abundância de fluidos por exemplo magnéticos porque Allan Kardec examina que há pessoas que tem e que parecem ter uma quantidade de fluidos maior mas se ele for moralmente desequilibrado se ele tiver uma conduta irregular se ele tiver uma postura íntima mental e ou moral desequilibrada ele pode ter uma grande quantidade de fluidos mas a qualidade dos seus fluidos é deletéria se ele for uma pessoa que cultiva vícios os chamados vícios sociais se ele tiver uma vida promíscua do ponto de vista comportamental e social é natural que ele não tem condição de ser passista espírita ser médium de cura no bom sentido da palavra no sentido mais genérico ou seja um terapeuta espiritual através do magnetismo porque ele tem grande quantidade de fluidos mas a direção da qualidade desses fluidos é deletéria é negativa e ele embora possa não deva naturalmente servir de instrumento então é isso que a Bichandre está falando aqui em outras palavras quando se refere a alguém moralmente equilibrado para ser doador desses fluidos e que as netas portanto filhas do personagem Antônio não teria condição de assim oferecer Francisco então tem uma alternativa ou líder daquele grupo de oito entidades e chama trazendo para o ambiente uma pessoa que era conhecida daqueles espíritos daquelas entidades chamada Alfonso um indivíduo moralmente equilibrado dedicado ao bem e que é trazido ou melhor levado à residência do personagem Antônio em emancipação da alma enquanto estavam dormindo enquanto ele estava dormindo em liberação do sono à noite portanto foi levado e o procedimento é algo relevante é algo interessante é algo impressionante porque Francisco aproxima Alfonso do paciente coloca e lhe pede junto com Alexandre para impor as mãos junto do encarnado o próprio Alexandre é que sugere isso e Alexandre se utiliza de Alfonso como se Alfonso fosse médium do próprio Alexandre utiliza o encarnado como sendo um magnetizador do próprio encarnado a fim de alcançar o outro encarnado que se encontrava naturalmente moribundo e com debilidade na área da saúde esse é o caso emblemático de média unidade em que o Alfonso desdobrado do corpo físico servia de médium em espírito de médium de outro espírito desencarnado para atender o outro espírito que se encontrava encarnado e vinculado ao seu corpo material então é uma mediunidade no plano espiritual porque quando falamos mediunidade achamos de maneira genérica que a mediunidade só acontece entre o plano espiritual e o plano físico mas existem espíritos que são médiuns no próprio plano espiritual para transmitir média aquele que está no meio transmitir manifestações de um nível de vibração para outro nível de vibração que é o que acontecia naquele momento e André Luiz chega a dizer que se assemelhava aquela doação fluídica do Alfonso a uma transfusão de sangue André Luiz chega a dizer e verificava sob forte assombro que a sua forma perespiritual a do paciente reunia-se devagarzinho a forma física se integrando harmoniosamente uma com a outra como se estivesse de novo em processo de reajustamento célula por célula depois disso Alexandre volta para Justina e diz diante da mãe que o coágulo havia sido removido e as artérias estavam liberadas o paciente sobreviveria mais cinco meses e era necessário intuí-lo pelo pensamento cuidado com as preocupações excessivas para ele não antecipar a desencarnação antes Afonso então a pedido de Alexandre tira as mãos e ao tirar as mãos do paciente o paciente parece voltar totalmente integrar-se totalmente à matéria cujos laços já estavam dissociados uma espécie de magnetismo a semelhança do que Jesus fez com Lázaro quando diz a suas irmãs Maria e Marta Lázaro não está morto apenas está dormindo embora cheirasse mal até estava em estado de decomposição material em função da sua experiência na catalepsia e a irradiação magnética de Jesus fez com que os laços perespirituais que estavam muito tênues sutis em Lázaro pudessem ser fortalecidos a fim de ele se reintegrar novamente no corpo físico no corpo material a semelhança nas suas devidas proporções claro porque Jesus é incomparável e não dá para ser comparado com nenhum modelo humano mas com as devidas proporções podemos aí fazer analogia com Lázaro e a experiência o paciente sobreviveria segundo Alexandre por mais cinco meses era necessário intuí-lo em relação às preocupações excessivas para que ele não antecipasse a desencarnação Alfonso tira as mãos do paciente ao pedido de Alexandre ao tirar o paciente se reintegra totalmente e desperta aos gritos pensando que estava morrendo que morria que morria talvez por conta do impacto novamente a matéria das vibrações materiais e voltar ele abre os barros acorda grita por socorro há um alvoroço na família e no próprio hospital que começa a se movimentar em função da gritaria do paciente e Alexandre diz geralmente quando nossos amigos encarnados gritam chorosos por socorro nosso serviço de assistência já se encontra completo essa é uma informação interessante quase sempre quando a gente está em movimentação em uma situação o serviço de assistência do mundo espiritual já foi feito e que nos escapa quase por completo e aí André Luiz escreve uma frase uma explicação de Alexandre quando ele diz de modo geral as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite os raios solares nas horas diurnas destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso não acontecendo mesmo à noite quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie boas ou más em vista disso o nosso esforço há de ser vigilante aí nós temos a explicação porque também o auxílio e o número de desencarnados ser maior em assistência aos encarnados à noite em função de que boa parte dos trabalhos de destruição de determinados magnetismos destrutivos inferiores já acontecem por meio dos raios solares e em função de magnetismo lunar e da ausência dos raios solares o campo é mais propício para criações mentais e para criações fluídicas movimentação e manipulação de fluidos à noite onde não há esses raios solares que desintegram portanto e destrói grande parte das criações inferiores dos doentes dos enfermos e por isso a ação mais eficaz e mais vigilante à noite por parte dos espíritos bons dos espíritos amigos dos espíritos de escol que nos socorrem com sua caridade Alexandre olha para André Luiz André Luiz está profundamente surpreso e embevecido com aquelas informações e Alexandre então diz André Luiz sobre aquela aquele auxílio que os espíritos estavam fazendo em relação àquele paciente e André Luiz fica intrigado com aquilo e Alexandre diz é a caridade sem expectativa é o bem desinteressado é a ação do bem de maneira desinteressada de maneira sem cobrança sem expectativa nenhuma e Alexandre fala então coroando essas nossas colocações uma frase que para nós servem de inclusive reflexão para nós encarnados cheios de conflito quase sempre nos debatendo na luta entre o ego e o eu profundo que somos Alexandre vai dizer os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento e na compensação quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebem essa informação fascinante ou seja a evolução é assim sempre há seres aos quais ajudamos e sempre há seres acima de nós que nos ajudam então quando nós ajudamos seres que se encontram em faixa de ignorância seres que necessitam do nosso auxílio que nós podemos já dispensar o nosso auxílio quase sempre quando esperamos retribuição quando os consideramos ingratos esquecemos que há seres invisíveis acima de nós que nos ajudam sem exigir o nosso reconhecimento a nossa gratidão assim no plano material assim também no plano espiritual porque os espíritos também desencarnados estagiam em faixas diferentes de evolução e aqueles que ajudam aqueles que estão que estão ajudando outros que estão abaixo do seu nível se não por exemplo compreendem a caridade desinteressada esquecem que há outros acima deles que os estão ajudando sem que eles praticamente se deem conta então essa é a essência são as reflexões e considerações básicas desse capítulo fascinante intitulado socorro espiritual que damos por encerrado esse nosso momento nos envia e-mail considerações que teremos o maior prazer de responder de oferecer a nossa colaboração e até a próxima se Deus quiser que teremos Obrigado.